A empresária Zilu Camargo, ex-mulher de Zezé de Camargo, teve que se pronunciar publicamente sobre rumores de um suposto romance com a diretora Marlene Matos. Em 2019, Marlene dirigiu Zilu no programa Simples Assim, marcando a estreia da empresária como apresentadora. Na ocasião, Zilu detalhou em uma entrevista como era a parceria entre as duas. Zilu Camargo elogiou Marlene Matos e expressou que estava aprendendo muito com ela durante a experiência de se tornar uma profissional de televisão. Zilu descreveu Marlene como uma pessoa maravilhosa que a ensinava diariamente, destacando o aprendizado que estava obtendo com a diretora. Zilu Camargo negou os boatos sobre um romance entre ela e Marlene Matos, porém, demonstrou bom humor ao abordar o assunto. Ela afirmou que não se incomodava com os rumores e esclareceu que o relacionamento entre elas era de amizade, de mãe, de irmã e de grande amiga. Zilu brincou ao dizer que não havia intimidade sexual entre elas, acrescentando risos à declaração. A parceria entre Zilu Camargo e Marlene Matos foi de curta duração, pois o programa apresentado por Zilu não obteve sucesso e foi retirado do ar sem explicações adicionais. Além disso, Zilu deixou o Brasil, e desde então, ela e Marlene não foram mais vistas juntas.